Oi, gente, e eu sou a Dianna, e o vídeo de hoje é Quem Come Mais Miojo? Gente, quanto tempo que a gente não gravava esse vídeo de quem come mais? Eu estava com saudade, gente. E vocês não foram? Comentei se vocês também estavam com saudade. E aí, a gente já tem alguns vídeos aqui no canal que a gente comeu miojo, né, Dianna? Tem o que a gente comeu de copinho, sabe? Aquele cup nuro. Tem que comer umas duas contra o bomba, né, Dianna? E, mano, eu preciso falar uma coisa. A nossa maquiagem tá combinadinha. Olha, gente, eu tô com o Dianna, tipo, vermelho, glitter, e a Maru com verde, ó. Verde, gente, e tudo em homenagem à turma da Mônica de tomate, até. Gente, não é publi, não, tá? Não. Não é publi, infelizmente não é, gente, porque a gente gosta do Dianna, Dianna. Então a gente vai preparar quatro pacotes pra cada. Eu acho que vai ser muito. Mas vai que a gente aguenta, né? Ah, Maru, vai ser muito pouco, né? É verdade, é verdade. Será que eu vim pra ganhar esse desafio, né? Porque faz tempo que a gente não grava a maioria, eu ganhava. Não, nem todos, né, Dianna? Nem todos, alguns. Acho que tá bem balanceado, hein? Vou abrir aqui. Já colocamos aqui água pra perder, gente? Acho que já tá com a... Ah, essa daqui já tá boa desse lado aqui. Ó, desse lado aqui, ó. Tá. Deixa eu abrir aqui os quatro pacotes e cozinhar nossos miojos. Aí já vou começar colocando aqui. Um, dois, três, quatro. E aí a gente faz geralmente com a medida da água um pouco menos do que fala na embalagem, né, Dianna? É que a gente gosta do gosto mais fortinho, né? Isso. A gente coloca geralmente, assim, 300 ml pra cada pacote. E eu acho que fica o ponto ideal. Gente, já está pronto os nossos miojos. Já desliguei aqui o fogo. Agora vamos colocar o temperinho. Temperos! Prontinho! Nossa, gente, olha o tanto de miojo! Parece que ele tá fazendo miojo pra família, não parece? Nossa, vai cair com tudo o macarrão. Gente, o tanto que eu fiz aqui, o tanto que eu fazia, assim, tipo assim, pra duas pessoas. Sai, pra mim e pra mim comer. Era dois pra cada um. Uuuuh! Ai, tá pelando, pelando! Ai, tem sujeira! Ai, que susto! Gente, comentei aqui abaixo o sabor favorito de vocês, de miojo. Eu gosto de pacotinho de tomate e de potinho eu gosto daquele de frutos do mano. É muito bom. E também aqui de curry, né, Gelo? Eu já tava aqui pensando assim, ai meu Deus, se a Mara perguntar aí o seu, Gelo, qual seu favorito? Eu vou ser doados, meu Deus, meu Deus, já sabe que eu amo. Ah, esse aí de frutos do mar não gosto. Menos esse, mas o resto era coisa de todos, gente. Gosto. Então, gente, agora vamos dar uma pesadinha pra ver se tá exatamente igual, porque assim, na hora de esquentar, pode ser que de uma evaporou mais o líquido, não sei, daí a gente derramou. A nossa balancinha tava falhando, então pegamos outra que a gente tem de reserva e o meu tá dando dois, dois, nove, sete. Dois, dois, nove, sete. Bora ver a minha. Nossa, Mara, você tá dando mais. É, isso que eu derrubei um pouquinho do caldinho, hein? Vamos tirar um pouquinho. Olha, gente, vou tirar o caldo, porque acho que é mais provável a gente ter errado na quantidade da água do que do macarrão, porque o macarrão não caiu nem pra fora. É, ele vai, acho que, com a quantidade de exata a cada pacotinho, né, eu acho. Itadakimasu! Gente, ó, comenta pra quem vocês estão torcendo. Hashtag Timimaro ou... Respeccano! Comentei muito da hora! Torça pra mim, vem! Por mim! Hummm! Hummm! Nossa, muito bom! Fazer tanto tempo que eu comentei e tô comendo. Nossa! Eu quero falar isso. Gério, quando pode mais comer miojo? Ah, não sei não. Gente, quando pode mais comer miojo? Eu me lembro. Hummm! Nossa, muito bom! Hummm! 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 Gente, que delícia! Quentinho, sabe? Hummm! Hummm! Tem tanto que faz que a gente come, come, não vejo, não vejo. Não muda, né? Olha que da hora! Ah, gente! Olha, preciso dizer que esses vídeos de quem come mais é um dos meus favoritos, porque eu me sinto realizada, sabe? Sabe aquele sonho de criança que você pensa, ai, meu sonho vai fazer isso, isso? É o que eu tô fazendo isso, sabe? Sabe, eu lembro que quando eu era criança, quando eu gostava muito de uma coisa, eu ficava assim, pensando e sonhando, que eu tava nadando naquela comida, sabe? Sabe o que é esse sonho? Você já nadou no miojo no seu pensamento? Não, no miojo eu nunca tinha nadado, mas eu andava nem no macarrão, no sorvete, no pudim, assim, nossa pessoa, você pegar uma piscina e encher de sorvete e você sair nadando e comer ao mesmo tempo? Hummm! Me socorre! Hummm! Enrospou! Nossa, queira, como você vai fazer isso? Hummm! Não sei! Gente! Ai, não saiu, vai! E aí, gente, tá cheia? Lógico que não! Ai, eu acho que você já... Ai, espirou o meu olho! Socorro! Produção, papel! Ai, socorro! Ah, brinquedo! Ai, não, seu dinheiro! Cadê? Aonde? Entrou aqui nesse olho. Não choca, senão você vai borrar o delineador verde, hein? Ai, gente, acho que saiu agora. Saiu? Pronto! Pronta, pronta, pronta! E volta à competição! Hummm! Hummm! Tá muito quente! Queimou minha língua, tá? Tem que levantar cedo, pra dar uma esfriadinha! Gente, eu vou pondo assim pra cima! Ué! Tá gostoso, porque hoje tá um dia chuvoso, assim, sabe? Então tá um dia perfeito pra mim hoje! Ai, meu Deus! Meu Deus! Nossa, será que vocês conseguem ver a fumaça saindo? Meu Deus, você não tá espirrando o caldo ali em você? Não! Nossa, ele tá espirrando um monte! Tem uns youtubers japoneses que eu amo assistir! Sim! Que eles fazem assim, comendo bastante, sabe? E tipo, quase sempre eles comem lame! E eu fico babando vendo eles comendo aquele lame, assim, sabe? E eu tô me sentindo fazendo isso! Nenhuma! Ela te coloca num nosso panelão, né, Tiara? Uhum! Tipo, quando eu ajudava 10 pessoas, ela come sozinha! Tô me sentindo eles também, né? Tiara fazendo isso! Bukibang, fala! Ai! Tô suando! Tô suando muito! Será que eu já comi um pacote? Eu acho que já! Uhum! E eu acho que eu já comi dois! Eu acho que não! Eu acho que eu comi mais que você! Será, Jero? Eu acho que sim! Se valesse pesar, assim, durante a disputa pra gente ver, mas não pode! Só no final! Surpresa! Será que pesa mais macarrão ou caldo? Nossa, é mesmo! Eu podia tomar o caldo, né? Um desafio que eu ganhei foi que eu tomei o caldo! Ai, tá quente! Ui! Pior que tomar caldo dá muito calor, gente! Eu tô suando! Eu tô suando muito! Tomou bastante, Jero! Você tá cheia! Tá sem! Tá sem! Gente, quando eu quero que eu possa ficar devagar pra comer, porque ela tá cheia! Ai, gente! É que, tipo, já passei um desespero na hora que a Mauro já falou, né? Que ela sempre faz miojo dois pra ela, dois pro bomba! Aham! Eu e o perrengue, quando a gente faz, a gente faz um pra cada! É que, geralmente, a gente turbina, né? É! Mas eu nunca fiz dois pacotes de miojo pra comer! Sério! Nossa, gente! Pra mim, tem no mínimo dois! Não, gente! Eu nunca fiz dois pacotes! Então, tipo, a Maru vai ganhar! A Maru vai ganhar! Uhuh! Gente! Eu tô começando a escorrer a minha nariz! Ai, você não tá? Não! Eu vou ter que limpar a minha nariz aqui assim mesmo! Ah! Porque acho que é por causa desse vapor! Mas ele tá escorrendo! Olha aqui! Sai metade da minha maquinha! Gente! Deixa eu ver isso aqui, já! Hum! Fazer um calor! Mas também! Gente, eu tô soando muito! Pera que a gente fala assim, vamos comer na cozinha mesmo! Porque hoje tá fresco! Tá fresco! Mais que esse miojo, gente! Nossa senhora! Tá tudo morado aqui, ó! Gente! Na cara da minha tá escrito assim na testa, ó! Tô cheia! Olha aquela cartela, gente! Sério! Olha na câmera! Gente! Não tá mandando aquela nariz cheia? Olha a minha! Você tá fazendo pressão psicológica! Não! Tá assim! Não! Olha só a cara do não! Tô não, gente! Pra mim, entra muito mais aqui! O único problema... O único problema tá sendo o calor do meio, que eu tô soando muito! Isso aqui tá tão bom, né, Gero? Uhum! Não! Eu tô com amoros! E essa que tá fazendo agora? Tô! A gente podia fazer um Quem Come Mais Yakisoba do Cherulim! É verdade, eu concordo! Gente, esse dia ele fez Yakisoba e tava muito bom! Quem concorda que que é esse vídeo? Seria muito bom! Ô, Gero! Eu limpei o... Gero! Não tem problema! Foi só uma aguinha que você tá fazendo a pontinha aqui! Agora vai lá comer mais! Aqui não tinha nada! Acho que não, Gero! Eu não tinha aí não! Aqui tá molhado! Ai! Eu tô soando muito, meu Deus! Será que eu tô soando muito? Já parou? Não sei o que você tá cojichando! Tô descansando! Eu tô cojichando! Tá assim cojichando com você, né, Gero? Eu tô vendo? Eu acho que não! Ai! Você tá na espirra aqui em mim! Vai, Gero! Ai, tô suando! Eu já ganhei! Ai, nossa, também! Eu tô na espirra macarrona na minha cara! Eu também não tô cheia! Ai, Gero! Olha aqui a diferença! Venceu, mano! Dá pra ver? Gero! Tô ganhando! Deixa eu espalhar no macarrão! Gero! Eu tenho menos! Eu não parei ainda! Minha tábua aqui é alta, não é? Eu não sei! Eu não parei ainda? Quem disse que eu parei? Tô cheia! Tá dizendo aqui! Desistiu, Gero? Não! Tá cheia, Gero? Não! Você jura? Tô esperando você desistir pra eu ver o tanto que eu devo comer! Sério? É! Porque daí na hora que você desistir eu como tanto! Pra quem de você? Pertinho, eu sei! É! Pertinho! Mas sabe quando eu vou desistir? Quando esvaziar essa tigela! Duvido! Quer ver? Ah, eu tô tentando mentir pra ela mesmo! Pra ver se a cara fica... Ó! Como que fala? Convencente? Convencente! Pra me convencer! Você nem tá tomando! Ela tá mentindo que tá tomando, né, gente? Não tem nada entendendo! Ela tá dizendo... Ai, gente, acho que agora começou a gente! Agora cai mais! Agora eu morri! Ela matou o adversário! Maru, para de comer! É muito miújo! Para! Você vai parar? Vou! Já parei! Parei! Senão ela não vai parar, gente! Ai! Gente, eu sou competitiva! Eu não desisto! Ai, eu entendo, Maru! Mas, assim, amoros! Eu sei que a gente já tem aqui quem come mais comida japonesa! Mas, assim, é um dos mais fáceis pra eu conseguir ganhar da Maru! Então, se vocês quiserem, a gente volta aqui! Tipo, quem come mais sushi! Vamos ter um termos de sushi e sushi que vocês querem se ver! Você vai parar de comer, não, Maru? Você vai parar mesmo? Parei! Parei! Já parei! Tirei o racho! Não aguento mais! Ó, ela tá comendo os coelhos suor na minha testa! Tá muito calor aqui quem comeu de miojo! Gente, então agora vamos pesar pra ver quem comeu mais miojo! Vem aqui de pertinho! Vou começar pesando o meu! Bora ver a tanta cadeira que comeu! 1,6,4,7! 1,6,4,8! 1,6,4,8! 1,6,4,8! 1,6,4,8! 1,6,4,8! 1,6,4,8! 1,6,4,1,4! Ai, louco, Deus! Nossa, você cocau! Gente, comi muito! Por que eu faço aqui do Emagrece? Gente, como eu perdi, eu deixo vocês comentarem aqui alguma coisa pra eu fazer. Pode ser assim, tipo... O que eu vou fazer pra Maru? O que a gente faz pros outros vídeos? Gente, é, pro próximo vídeo, uma punição pra diário pagar. Pode ser tipo... Não, talvez seja o próximo do próximo, né? Isso, é verdade. Porque talvez a gente vai ter gravado do dia seguinte. É verdade, porque quando esse for, o próximo já está gravado. Isso, então escolhe daqui a alguns vídeos, né? Você escolhe qual punição a diária tem que pagar. Tipo, pode ser pra ela fazer alguma coisa, ou pode ter ela se vestir de algum jeito. Gente, usem a criatividade de vocês. Pode escolher. É, mas com carinho, tá bom? Um super beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!